E aí, pessoal, tudo certo? Não percam o dia 20 de dezembro, às 11 horas, no canal do Descomplica Direito 01 lá no YouTube, entrevista com o senador Paulo Paim, figura emblemática da política brasileira, senador por três mandatos e que conversará conosco sobre a atuação de um senador da República e a sua importância para a democracia. Então, não percam o dia 20 de dezembro, às 11 horas da manhã, lá no arroba Descomplica Direito 01 no YouTube. Aguardamos vocês lá. Até mais. Um abraço.